Mais um vídeo! Que demais! Então já se inscreve no canal com o sininho, deixe seu like, seu like é muito importante. É que negócio, você tá vendo o vídeo com o celular na mão agora? Então, dá uma parada e deixe seu like. Por quê? Porque o seu like ajuda o vídeo a engajar. Se você não sabe o que quer engajar, não me pergunte, porque eu também não sei. Mas como falo que engajar é bom, então deixe o seu like aí. E me segue no meu Instagram, lá eu tô fazendo o quadro do Silvio Responde. É que negócio, eu tento inventar o Silvio, mas sai meio Gugu com o Agnal Timóteo, depois de ter sido mordido por um labrador no cio. Mas com certeza você vai rir. E além disso, lá também tem os melhores membros da internet. Então, clica aí no primeiro link, me segue lá, que com certeza você vai se divertir. Você nunca se divertiu assim em lugar nenhum. Ah, roga! Bom, olha quem reapareceu, hein? A nossa querida ex-presidente Dilma, né? Eu sempre costumo falar que a Dilma, ela me lembra aquele desenho A Caverna do Dragão. Não é só por causa do dragão, não. Porque ela parece um dragão, mas não é só por causa disso, não. É por causa do Mestre dos Magos, né? Assim, porque os dois se parecem também, mas não é só por causa da aparência física. A gente sabe que eles se parecem, né? Um é estranho, o outro também é estranho. A gente não sabe se um gosta de homem ou mulher, a gente também não sabe se o outro gosta. Mas não é só por causa disso. É porque o Mestre dos Magos, ele sempre aparece em um momento que ninguém espera, fala algo misterioso e todo mundo duvida do que ele fala. E a Dilma é a mesma coisa. Ela sempre aparece em um momento que ninguém espera, que ninguém quer que ela fale nada. Ela fala algo misterioso e ninguém entende nada. Todo mundo fica na dúvida. Não sabe se interna antes de dar o remédio ou se dá o remédio antes de internar. Tá vendo? É muito parecido, né? Pra poder ficar mais igual, é só o Mestre dos Magos ficar um pouco mais homenzinho. Aí fica igualzinho. Bom, dessa vez, a Dilma, ela descobriu que ela descobriu o Brasil. Olha só, hein? Ó, é inteligente demais essa mulher. Daqui a pouco ela vai querer ser chamada de Pedro Álvares Cabral. Com toda certeza, né? A gente já sabe disso. Bom, vamos ver o vídeo que a Dilma fala essa groselha. E depois eu vou comentar. Se tiver alguma coisa pra comentar, você já deixa o seu comentário aqui embaixo. E também chama alguém pra você não rir sozinho. A Dilma já começa a falar, a gente já começa a rir. É um negócio espontâneo, né? É o dom do stand-up que ela tem. É o dom do stand-up. Do ponto de vista emocional, não do ponto de vista racional, percebi o tamanho do Brasil. Foi quando eu levei um tempão voando até uma plataforma. Isso é, ela descobriu o tamanho do Brasil, né? Que tem 26 estados andando pela água, né? Duas horas até chegar a uma plataforma. Ela descobriu o tamanho inteiro do Brasil. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tem que continuar, né, gente? Tem que continuar. Então vamos continuar. Foi quando um agrônomo da Petrobras, chamado Estrela, me mostrou... Foi o agrônomo que mostrou pra ela. Realmente, ele mostrou. Ele deve ter mostrado a bosta do boi e falou o seguinte. Tá vendo aquilo ali no chão ali? Aquilo lá cheio de mitingas, voando as mitingas assim. Aquilo ali é o que tem na sua cabeça. Me mostrou... A gente erra. Essa foi a presidente do Brasil. Do Brasil. E ainda tem gente que fala que agora a gente está mal. Bom, se agora a gente está mal, tomara que a gente fique mal por muito tempo, né? E você vê que o discurso dela é tão bom, mas tão bom, que tem um senhor do lado dela que a gente não sabe se ele teve a parada cardíaca de vergonha ou se ele está só dormindo. Olha só. A cara do senhor. Ele dormiu. Ele já não sabe o que está fazendo. Quando ele acordar, ele não vai saber se ele está em casa, se ele bebeu, o que aconteceu. Porque é tanta bosta que ele vai falar, gente, eu tomei um porra, hein? É como o Augusto Nunes falou uma vez. Se o nosso país sobreviveu a Dilma, ele sobrevive a qualquer coisa. Se o Thanos chega aqui amanhã falando, eu vou destruir a humanidade. Eu quero saber quem é o líder de vocês. A gente mostra a Dilma. Quando ele vê a Dilma, ele vai falar o quê? Meus pêsames. Estou indo embora. Vocês já sofreram bastante. Toma aqui a joia do infinito. Vocês vão precisar que a guerra é pesada. Mas, pelo menos, isso serve para quê? É lógico. Primeiro, para a gente rir. Depois, para a gente poder aprender com os nossos erros. Para a gente não botar mais pessoas assim no governo. Olha só a dificuldade quando você bota pessoas que não sabem gerir, não sabem administrar, para poder levantar um país depois. Olha só como é que está a parte econômica. Olha a dificuldade que está para poder estruturar. É lógico. Botamos pessoas lá que não sabiam nem falar. Você imagina o que acontece por trás das cortinas. Ainda mais botar pessoas que não sabem administrar e pessoas ainda que têm uma mania feia de pegar o que não é seu. Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, você vê aí a bosta que nós estamos. É triste? É difícil levantar? Mas estamos indo. Estamos caminhando. Eu prefiro do jeito que está agora do que antes. Bom, comenta aqui essa bizarrice, essa groselha que a Dilma reapareceu falando. Comenta que eu quero saber a sua opinião. Se você não tiver opinião, comenta mesmo assim para poder engajar o vídeo. É muito importante. Deixe seu like. Assista o vídeo anterior. Que o vídeo anterior é o quê? O Bial tomando a carcada do ministro do Bolsonaro. Está muito bom. Está muito engraçado. Deixe seu like nesse vídeo e no outro. Me segue no meu Instagram. É isso. E a gente se vê aonde? Para você, para você sabe. Eu não vou nem falar. Você completa. Você que ficou até aqui, você completa aqui no comentário. Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar.